Bom dia! Infelizmente, nos nossos dias, uma pergunta também está sendo muito trazida e a gente vê muito nisso nos jornais. E aqui nós trazemos, então, a nossa segunda pergunta. Infelizmente, na Europa, algumas cidades da Itália entraram em colapso no sistema de saúde e tivemos relatos de médicos, inclusive médicos israelenses, dizendo que tiveram que fazer escolhas entre quem salvar. Eu tenho apenas uma máquina e dois pacientes. Quem deles eu vou salvar agora? Inclusive, teve aqui no Brasil um político que deu uma entrevista recentemente falando que realmente os médicos devem fazer escolhas. Os recursos para a saúde, eles são escassos. Muitas vezes, em casos, eles não cobrem todo mundo e realmente os médicos precisam fazer escolhas. Então, quem vamos escolher? Parece que as respostas sempre são as mesmas. O critério é o quanto tempo de vida eu ainda vou poder usufruir da pessoa que está sendo salva. O meu cálculo é, deixa eu salvar o máximo anos de vida que a pessoa tem pela frente e o critério é escolha pelo jovem e deixar os idosos de lado. Só que eu quero trazer qual que é a visão da Torá, que é muito, muito diferente disso. No final de Maseh Retorayot, a Gemara discute exatamente isso. Se eu preciso escolher quem salvar, salvar uma vida, por quem eu devo começar? Então, lá escreve exatamente o contrário. A pessoa mais importante, aquela que eu tenho que dar a prioridade, é a pessoa mais sábia. Porque é ela que vai contribuir mais com o mundo. E é isso que a Shem precisa, de pessoas sábias que irão influenciar o mundo. Muitas vezes, as pessoas mais sábias são exatamente as pessoas mais velhas. A elas que a gente tem que dar prioridade. As pessoas velhas, fala o Rabino Dovid Weiss, elas não são um retrato do passado. Elas são um retrato do futuro. Porque, se não for elas, as pessoas idosas, em quem os jovens vão se espelhar para serem influenciados, para participarem da construção de um mundo melhor? Sim, a gente precisa, sim, das pessoas idosas. A gente precisa das pessoas sábias. Mas, fala o Tzitz Eliezer, se nós não temos como avaliar, se temos pessoas sábias aqui, num caso de um terremoto, num caso de uma grande emergência, aonde está diante de nós diversas pessoas a serem socorridas. Quem a gente tem que escolher? A gente só consegue pegar uma pessoa nos nossos braços agora. Para isso, a gente tem que saber um conceito básico na Alaha. En ma averim ala misvot. Não se passa reto por uma mitzvah. Por exemplo, todos nós sabemos que, de manhã, a gente precisa colocar o Talit e o Tefilim. A gente coloca primeiro, nessa ordem, o Talit, e depois o Tefilim. Porque o Tefilim é algo mais sagrado, onde está escrito o nome de Hashem nele. Então, a gente sempre vai subindo nos degraus para fazer as misvot mais importantes depois. Mas o que acontece agora, se quando eu abri a minha coracha, a minha bolsa, onde fica os meus Tefilim e o Talit, eu abri e primeiro estava lá o meu Tefilim e o Talit estava lá embaixo. Nesse caso, é proibido eu deixar o Tefilim de lado e pegar o Talit, porque a primeira mitzvah que apareceu diante de mim é a mitzvah do Tefilim. Então, nesse caso, eu mudo a ordem e coloco o primeiro Tefilim, porque existe uma proibição de passar reto por uma mitzvah. Então, quando eu tenho várias pessoas a serem salvas, a que eu tenho que escolher é a que está mais próxima de mim, porque essa é a mitzvah que veio para mim primeiro. Essa é a mitzvah que Hashem mandou para mim e é dela que eu preciso agora me ocupar. Então, a gente conclui das duas perguntas, tendo uma visão clara na Torá. A mitzvah que eu preciso fazer é a mitzvah que me aparece primeiro agora. A vida que eu preciso salvar é aquela que me aparece agora. Se eu tenho agora a chance de salvar algumas vidas através de programas de isolamento, é isso que eu tenho que fazer e não me ocupar agora e me preocupar do que será do futuro, da economia, de potenciais de vidas perdidas no futuro. Muito obrigado e viva a vida! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti